Seus olhos brilham vendo estrelas Se observam sobre o mar O vai e vem dessas águas começo a me lembrar Os bons momentos que passamos, nossas noites de amor Em busca de um jardim perfeito encontrei minha linda flor Quero te prender, te ver só pra mim E buscar nos sonhos a força de um sim Você é meu sol, a luz do luar Histórias de amor que só eu sei contar Os bons momentos que passamos, nossas noites de amor Em busca de um jardim perfeito encontrei minha linda flor Quero te prender, te ver só pra mim E buscar nos sonhos a força de um sim Você é meu sol, a luz do luar Histórias de amor que só eu sei contar Quero te prender, te ver só pra mim E buscar nos sonhos a força de um sim Você é meu sol, a luz do luar Histórias de amor que só eu sei contar E buscar nos sonhos a força de um sim E buscar nos sonhos a força de um amor que só eu sei contar